Olá pessoal, comecei mais cedo, apeteceu-me ver mais cedo com o meu chapéuzinho e a minha gravatinha cor-de-rosa, eu sou uma pessoa muito homofóbica, como sabem, e tenho muitas inseguranças com a minha sexualidade, como tal, nada como uma gravata cor-de-rosa e um chapéuzinho do grande prémio do Mónaco, só para dar com o pessoal e carregar mais um bocadinho no gozo. Vou só comentar aqui as pessoas, eu já sei, eu vi-vos aqui, por isso é que vim, como eu vos vi aqui, eu vi que vocês já cá estavam, eu disse, é pá, vou começar mais cedo, que já está aqui isto hoje vai aquecer, e estava a fazer aqui experiências com a... Olá Eduard, está bom? Estava a fazer experiências com a fatiota, com a gravata, com o chapéu, ver se ficava só para conversar com elas. Elas gostam comigo, a minha mãe ia dizer-me, ah, mas a pequenina foi receber um prémio à televisão, parecia um homem, veste-te tão mal, a pequenina, pois, a gente já sabe. Sim, sim, claro, sei eu. O que que acham do chapéuzinho da gravata cor-de-rosa só para o picanço? O homofóbico. O homofóbico. O chapéuzinho. Estava um caro de chosa. Oh, caro de chosa, eu respondi, eu respondi às pequeninas. Está boa, madame Cássio? Estou só aqui a... 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 a colocar-me no meu canal. E... e que eu ia mandar as pessoas todas. O António CM, já cá está. Paula Rodrigues, António, já... vocês começaram logo a bloquear e tal. Carlos Chosa. Oh, Carlos Chosa, eu vi... eu vi o seu comentário. Não, eu... 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 eu respondi, como viu? Joker. Obrigado, Joker. Eu vi os seus comentários também. João Rui. É capaz... a diferença vai ser das melhores de sempre, João Rui, porque eu... eu não tenho nada a contar as raparigas. Elas estão a fazer o trabalho delas. Pedrorico, Melo, Dinocas, Sérgio Miguel, Icebreaker, está bom, cara... cara amiga. Afinal, veio outro. Elas gostam de mim... não, elas são feministas e então têm uma asia de tipos como eu, que é marapanha, mas como não são lésbicas, não são muito extremas. O problema é quando a feminista é lésbica. Aí é que é mesmo o que nós chamamos male haters. É como aos leões. É... é... man-eaters. Estas senhoras são... man-eaters. As feministas lésbicas. Essas é que são mais complicadas. Joel, está bom? Fábio, está bom? Os quatro cavaleiros da apocalipse. Vamos falar disso, Fábio, seguramente. Dina, regresso ao passado. O que é que isso quer dizer, Dina? É o... está bom se usar? Dina, o que é que isso quer dizer? Quer dizer... Michael G. Fox? Não. Um filme? Variado. Vamos ver se trabalha. Menos variado. E o Joker também. É... JJ, J. Snake... Se eu voltar em Portugal brevemente... Deus o ouça. José Lima, Cristina Guimarães... Ah, sim. Não sabia. Diz-se tudo agora, Snake. Ah, eu é que sou o Snake? Ah, eu sou o Snake. Miguel Guerreiro. Quer ser já bloqueado? Não. Pessoal, estejam de olho nesse Miguel Guerreiro, que é capaz de pegar com a Ford Trânsito. Sim, sim, eu sei, eu sei. É... Estás a ver aí? Ah, boa. Tudo bem. Oh, João, estamos cá para isso. É... Não, tenho tido muito mais subscritores e muito mais visualizações. Hoje, este mês, o YouTube vai pagar uma ida ao posto de gasolina. Normalmente, o YouTube só pagava... Só pagava o topaco quando eu fumava e agora paga de vez em quando um depósitozinho. Um depósito. E já vai. E já vai. E já vai vindo. Maria Dias em grande. Alice. Pabllo Peixoto. Bom dia, Narciso. É o maior. Exatamente, Alice Brecker. Homem ou invijosos. Exatamente. São mulheres. São mulheres. Enfim, muito peculiar. Está bom, caro Sousa. Mais uma vez. Manda-me raça. Estreja, obrigado, caro amigo. Não gosta da gravata variada? É, pão, mas a gente... Mas eu tenho grandes inseguranças da minha sexualidade, como sabe. E como sou homofóbico, segundo as críticas, nada como uma grafetinha cor-de-rosa para mostrar a minha... O meu lado feminino, tão reprimido, tão recalcado. E aqui o Narciso, que vai para o grande prémio de Monte Carlo. Isto é para agradar a quem diz que eu sou homofóbico. Isto é para... Porque isto é o meu lado homossexual. A minha gravata cor-de-rosa é o meu lado feminino. O meu lado homossexual, reprimido, segundo os críticos. E o bonezinho do grande prémio de Monte Carlo é o Narciso. Eu tenho mania que sou psicótico, esquizofrénico, paranoico, que é nos delírios, que também me chamaram e chamaram-me narcísico, chamaram-me homossexual recalcado. Eu não percebo. São tão inclusivos, tão inclusivos, tão inclusivos com os homossexuais, mas chamam-me homossexual como se fosse um insulto. Então, e se eu fosse homossexual, havia algum problema? Vocês que são tão inclusivos? Não percebo. Então, se eu sou tão bonzinhos, são tão bonzinhos com os homossexuais, e depois chamam-me homossexual, parecendo que me estão a querer insultar? Então, eu não percebo. Chamam-me psicopata. Racista, narcísico e homossexual. Foram as coisas que mais me chamaram nesses últimos tempos. Então, mas espera aí. Então, mas não há problema nenhum com a homossexualidade. Porquê é que estão a colocar isso ao mesmo nível da psicopatia, do racismo e do narcisismo? Então, os senhores não são muito coerentes. Pessoal do Bloco de Esquerda e Comunhia Limitada da radioconascência, extremamente desagradável. Então, os senhores, psicopata, racista e narcísico e ao mesmo tempo homossexual, todos pensavam que eram tão inclusivos e estão a colocar os homossexuais num registro patológico e num registro desviante e antissocial. Então, quem é que é o velho do resteu? Sou eu ou os senhores? Quem é que vive na Idade Média? Sou eu ou os senhores? Está a ver o venido? Pá, apanha-se mais de pés que eu me entrou-se com cojo. Eu fiquei surpreendido. Mas estão inclusivos e estão sempre a chamar homossexual. Então, qual é o problema de ser homossexual? Qual é o problema? Eu, por acaso, tenho Maria, como é sabido. E acho que, enfim, não joguem a escrapinar. Mas se jogasse, qual era o problema? Então, vocês estão a falar dos homossexuais como se fosse alguma coisa negativa. Quem me está sempre a chamar a isso? Isso é que eu fiquei surpreendido. Então, se não estão inclusivos estas feministas e estas feministas e os feministas a primeira coisa que me chamaram foi homossexual recalcado. Epá, eu fiquei surpreendido com essa. Ao mesmo tempo, psicopata, racista e xenófobo e por aí adiante. E narcísico. Outra coisa interessante também foi a história do surgido do ontológico. Ah, como é que é possível este tipo faz clínica, dá consultas, não respeito ao sigilo de ontológico. Até eu dou exemplos abstratos. Nunca, obviamente, identifica a pessoa. E o Peterson, todos os académicos e clínicos vão aos congressos, vão às cerimónias oficiais. Tudo e mais alguma coisa do ponto de vista científico. Estão sempre a falar de casos. Não, identificando em concreto, como é evidente, o YouTube está cheio de clínicos a falar de casos em abstrato. brasileiros, aquela senhora brasileira, a doutora Beatriz, que o pessoal gosta tanto, todos os dias, há uns 5 ou 6 ou 7 casos clínicos que a senhora tem, está sempre a falar da mesma coisa. Estão sempre a dar exemplo de casos clínicos, os clínicos de saúde mental e não só de saúde mental, qualquer clínico, estão sempre a dar cá, estão sempre a dar exemplo de casos em abstrato. Nunca dizem o nome, nunca dão a entender quem é a pessoa, se for uma coisa muito concreta, nunca dizem, lá está, que o plano tal sofreu um antetado em dezembro de 1980 e foi um dos dois que morreu a nível governativo. Sabia-se perfeitamente que era o Sacarneiro ou a Dinamar da Costa, ou seja, é evidente, nunca se pode identificar a pessoa quando se descreve do ponto de vista clínico. Mas disseram, lá as senhoras do extremamente desagradável, e os críticos também, que, ah, eu não respeito aos pacientes, está sempre a falar dos casos clínicos, não tem o código de ética dos clínicos, disse a pequenina que nem sequer teve notas para tirar um curso superior na Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Andou por lá, na Ciências de Comunicação, é licenciada? Não, não é o que diz na Wikipédia, na Wikipédia diz que ela estudou Ciências de Comunicação, enquanto que a Inês licenciou-se. Ana Galvão, Zerinho, nem para a Faculdade foi. Por isso, uma rapariga que andou a passear aos livros, diz-me que eu não sei o código de ética da minha profissão há 25 anos. É interessante. Enquanto que todos os clínicos, obviamente, falam do ponto de vista clínico dos seus pacientes. Não, não obviamente desvelando questões concretas, nunca identificar a pessoa em concreto. É sempre do ponto de vista abstrato. Descreve-se a patologia, descreve-se alguns conteúdos, mas nunca em concreto. Ou seja, por um lado, falo mais na clínica e não respeito o sigilo deontológico. E depois querem que eu falo do registro jurídico dos arbuídos, com as perícias do Ministério Público, que essas sim são confidenciais e essas sim estão todas documentadas e, obviamente, assinadas por mim e não só, do ponto de vista documental. Um paciente não é um documento. Uma perícia do Ministério Público é um documento. Quer dizer, muito ofendidas que eu não falo das questões deontológicas inerentes ao Ministério Público. Ou seja, nada diz manter a tese até o final dos tempos, está a mentir, isto e aquilo e aquilo, já parece o pessoal do costume. Ou seja, querem que eu fale do que não posso falar, do que é classificado, que é o confidencial do ponto de vista documental, que é o Ministério Público, e depois querem que eu, ou seja, do Ministério Público, queixam-se que eu não falo. E do Rolto Clínico, queixam-se que eu falo. Então, amigas, em que é que ficamos? Posso falar ou não posso falar? Do ponto de vista do sigilo deontológico clínico, falo demais. Do ponto de vista do sigilo deontológico jurídico, esse sim, blindado e classificado, já como não falo nada, dizem que eu estou na tanga. Ou seja, se eu falo, sou uma besta que não respeito o código de ética. Se não falo, estou a mentir e estou a dar a tanga, porque não revelo documentos como se este pessoal me pagasse o ordenado como o pessoal do costume. Ou seja, esta é a gente que me paga o ordenado. Eu tenho que dar satisfações. Vocês estão a ver onde é que a gente viu, onde é que a gente chegou. Ou seja, umas tontinhas que passam a virar para esculpear, é querer jogar com a Liga dos Campeões. Por isso é que eu pus uns videozinhos hoje dos carros só para achetear. Foi claro, não. É que este pessoal é como o pessoal do costume. Tem que emberrar por alguma coisa. E parecia a professora Raquel Varela ter uns certos só de... É interessante que vão ser para o lado clínico e o lado jurídico. Querem saber coisas que nós não podemos falar. Nós não podemos falar. Agora, cada vez falo menos como é evidente. Porque este pessoal é maluco. Estão sempre, sempre, sempre a espicaçar. E eu assim, epá, outra cusparia. Mas tem que vos dar alguma satisfação. Ok, mas estou maluco da cabeça. Mas, do ponto de vista jurídico, o segredo de justiça é muito mais complicado do que o segredo clínico do ponto de vista do sigilo de dente lógico. Atenção. Especialmente na minha estrutura do Ministério Público e até na minha estrutura judicial. Ou seja, o que eu estou a dizer é que este pessoal é mesmo nhurro, apesar de serem burros. Burros, neste caso. Olha, o rico está cá. Está bom, caro amigo? Eu perdi um bocado que eu fui ao meado porque liguei logo os turbos. Manuel Ferreira Patrício. Não, não sei quem é. Eu fiquei aqui no variado quando estava a dizer que não gostava da gravata. É o meu lado feminino, é o meu lado homossexual. Eles chamaram-me homossexual e eu isto, pronto, isto é o meu lado homossexual. Mas hoje é bonito se eu sou homossexual. Isto é o meu lado narcísico, grande prévio de Monte Carlo que é os painéis folados que isto é o carbón. Isto aqui é carbón, meus caros amigos. Custa mais, ó filha, Joaninha, custa mais este chapéuzinho que o teu ordenado na Renascença, filha. Apá, desculpem lá. O meu lado narcotístico e o meu lado homossexual não me permitem dizer outra coisa. Mas enfim. Mas eu gostei, eu gostei porque deram-me um canal, como se diz agora nos dias dois, espetacular, tive muito mais subscritores, ó senhores, sim, se elas, eu estou a ser generoso, eu na bocada estava a dizer a minha mãe, eu dou umas voltinhas com a Inês, eu já fui ver quem é o marido da Inês e os companheiros delas, ó pá, elas chamam-me a mim feioso, bolas, eu não quero falar mal dos homens coitados, não tem nada a ver com o assunto, eu sou feioso, é que eu vou às discos, eu vou assim para as discos, normalmente, ou levo o chapéu ou levo a gravata, não coloco as duas. Eu vou para as discos, produzido e nem sabe, os companheiros das raparigas, ó pá, por amor de Deus, um tem uma pança perto de nove meses, o outro, parece-me ao Poquino, ou Bangladesh, ou Paquistão, não sei da onde, é pá, o homem é castelho, mas castelho, sem qualquer tipo de problemas com a cor da pele, que eu não sou racista, como é evidente, mas não é, não parece caucasiano, não parece caucasiano, Hélio, um bronze, e depois, uma barba, parece o Pai Natal, e eu disse, ó pá, ó filhas, muito bom estou eu, a dizer que ainda dou voltinha, umas voltinhas com uma de vocês, é pá, porque, e com muita dificuldade, porque não é, dentro de perto, dentro de nós, o meu público alto, que é aquilo pessoal, é pá, nenhuma delas, Ana Galvão, quando era nova, ainda era qualquer coisinha, mas, mas é que aquilo, é pá, não, qual pós, qual carapuça, nem com Fiat Uno, eu acho que tinha, qualquer tipo de, vontade de subter aquelas mulheres, qual pós, qual R8, qual carapuça, o pós R8 é para as boas zonas a sério, não é para estas metro e meio, que andam com os paquistaneses, e com os barrigudos, pá, quer dizer, com o devido respeito, é pá, não queria ser mauzinho, mas, quer dizer, já que sou, eu que sou o feioso, o feioso, enfim, posso dar alguns nomes de ex-namoradas minhas, para os senhores verem o que é que o feioso, se sapou, até há muito pouco tempo, aliás, não, eu por acaso fiquei surpreendido que elas, estão muito mal comidas, coitadinhas, é pá, desculpem lá falar assim, mas tem que ser, não, não sou capaz, pitar o cabelo cordobás eu não sou capaz, ou Ana, desculpa, não sabe, eu, exatamente, exatamente, eu não sabia que o feminismo estava tão doente em Portugal, houve pessoas, o Nuno Matos falou-me das televisões, pessoas de família, isto e aquilo, que o outro, foi uma coisa, um sucesso imenso, esse programa, e as pessoas completamente horrorizadas com a minha narrativa, por ser machista, e por ser todo machão, isto e aquilo, há um feminismo lésbico, doentio, em Portugal, principalmente do pessoal da psicologia, que algumas 500 pessoas, ou que parece que escreveram lá nas mensagens, que queriam que fosse expulso da ordem, porquê que eu vi isso aqui tantas vezes, desse pessoal da psicologia e das ordens, agora vejam bem se eu pertencesse à ordem dos psicólogos portugueses, que graças a Deus não pertenço, vejam bem se eu pertencesse à ordem dos psicólogos portugueses, era expulso amanhã, porque estas lésbicas, estas feministas, dominam por completo os psicólogos e as ordens em geral, e se eu estivesse em Portugal e pertencesse à ordem, tinha que pertencer, se fizesse psicologia clínica, como é evidente, era expulso amanhã, mas é que era mesmo, mas é que era mesmo, e, ah, pois, eu estou-vos farto de dizer, eu quando, ah, mantenha a tese, mas não falo muito, eu cada vez mais me defendo, porque o pessoal é maluca, dão-vos cabo do ganha-pão se os senhores põem o jeito, eu, graças a Deus, estou muito longe de Portugal e não, e não sou monitorado por ninguém que me possa afetar no meu ganha-pão, mas estas doidas pediram a minha cabeça numa madeja de prata lá nas mensagens, toda a gente, elas, lésbicas, feministas e feministas em geral, a pedirem para eu ser expulso, porque pensavam, não percebem mais uma vez a diferença entre psicologia e psicanálise, mas estavam claramente, e alguns até falaram da ordem dos médicos, mesmo estúpidos, até à medula, mas a pedirem claramente a minha expulsão de, pela entidade reguladora. Estão a ver, porque é que eu vos falo tanto das ordens e das associações científicas, tem que ter muito cuidado com isso, porque esse pessoal realmente expulsa-vos se tiverem estas doidas todas a dizer que eu sou psicopata, narcísico, racista, homossexual, isto e aquilo e aquilo. Não percebo, se sou tão homofóbico, como é que depois me chamam homossexual a criticar-me. Isso é que eu não percebi, e foi tanta, tanta, tanta crítica, ainda agora no Instagram. Mas, enfim. Não, eu nunca vi o António. Eu nunca não sabia, eu não sabia, eu pensava que era, eu estou a mudar a minha posição em relação a Portugal, eu nunca não sabia, os juros estão tramados aí, o Jôquer tem razão. Eu não sabia que estava este feminismo louco, mas mesmo louco, não é. Não, a Renascença é católica, elas é que viram se expulsas. Eu não quero fazer disso às raparigas, até porque eu conheço o pessoal da Renascença bem, inclusive uma das principais, que era a minha vizinha lá no condomínio do Corte de Inglês, naquele edifício muito bonito, espolhado mesmo ao lado do Corte de Inglês, aquela jornalista que cobre sempre as reportagens do Papa, a Áurea, se não me falha a memória, era a minha vizinha. E falávamos às vezes, uma joia de senhora, se quisesse, podia mexer e aportar um bocado com as raparigas, não queira, as raparigas estão a fazer o trabalho delas, mas realmente, eu, por acaso, com as raparigas, o segundo vídeo estavam as edas, onde eu fiquei mais que aprendido foi com as reações a pedir em minha cabeça como se eu fosse um discípulo do senhor Adolfo. Tiveram o desplante de dizer que a minha lesão na mão esquerda, ó minhas amigas, eu fui para a actriz nas tropas especiais, sabem o que é isso? Por isso é que eu tenho lesões, não é só o Karatê, vocês, na esquerda, não é na direita, não é o nanismo, não é, é na mão esquerda, porque é a mão que fazia a mira, ó suas tontas. mas pronto, já cá faltava um bocadinho, já cá faltava um bocadinho. Sim, eu estou-vos aqui a ver, estou-vos a ver o que é que vocês estão aqui a dizer. O tempo que vivemos nos dias de hoje, não são mal comidas, caros amigos, não valem um cordo, não é? não valem um cordo, se aquele tipo conheces que achei-te nas discos, coitadinhas, vão-me para os marroquinos, como é evidente, coitadinhas, que ninguém pega naquilo. Obrigado, Vítor. Não, tinha que ser, tinha que ser, então elas dizem que eu tenho a mão esquerda da seleção romana a comparar-me com a senhora do ouro. E, pá, eu arraso-se tanto o pessoal do senhor do ouro da cada arraso ao Alexandre Gazuro ou ao Afonso Gonçalves, nunca falei do Mário Machado em concreto, apesar de me terem pedido, por causa das reações ao nacional socialismo que eu sempre denunciei aqui, eu sou um, como sabem, muito duro com o nacional socialismo e com o fascismo, tanto com o senhor Adolfo como com o senhor Benito, e nem digo os apelidos para evitar problemas, e elas dizem que a minha mão esquerda é da sedação romana. só por serem humoristas é que eu perdoei, porque os humoristas não é bem. Ô André, você não acompanhou o princípio da live, a gravata cor-de-rosa é o meu lado homossexual, o meu boné de carbono, isto é carbono, este bonézinho custa mais com o ordenado das três juntas lá na Renascença. Das três juntas, talvez não, duas, talvez. isto é carbono, é o ordenado, uma vez foi ao grande prémio do Mónaco e comprei, e isto é um boné que se só vê nos grandes prémios lá nos padóxicos e tal, que é sempre uma fortuna, infelizmente, e estes são bonés da Fórmula 1, neste caso do Mónaco. E isto é o meu lado narcísico, que sou o maior piloto de Fórmula 1, e isto é o meu lado homossexual, que é a gravata cor-de-rosa. Foi de propósito só para falar delas. E como eu sei que elas são capazes de estar a ver porque a live foi anunciada ontem, eu acho que elas ficaram é exatamente Pedro Carvalho, é exatamente Caramim, exatamente. Ô Pedro, eu apaguei muita coisa, foram milhares de comentários completamente paranoicos, o Júlio que percebeu, completamente paranoicos, completamente doentes, um ódio, mas um ódio, quando eu digo, quer dizer, o feminismo pode existir, mesmo que eu fosse machista, o machismo não pode existir, então, mas espera aí, o feminismo pode existir, o machismo que é equivalente semântica, sintática, semiótica, linguística, está bem assim, minhas senhoras, muito obrigado. Exatamente igual, não pode existir, então, se o feminismo existe, o machismo não pode existir, eu não sou machista, dou-me muito bem com a minha mãe, dou-me muito bem com a Maria, tenho tanta paciente de mulher que gostam tanto de mim, é pá, é pá, é pá, obviamente que o clínico tem uma cabeçada de empatia tremenda, obviamente que eu tenho casos extremos, que às vezes têm um desabafo, sem identificar, não é de uma pessoa ficar revoltada, de uma mulher se envolver com um homem, porque ele lhe comprou um carro bonito, sabendo que o homem era filho de assassinos, esta mulher não é estúpida, é o sermãozinho do ponto de vista empático com a clínica, a pessoa, nós temos pacientes, às vezes vemos que estúpidos, ou eu tenho que ter empatia com um pedófilo, não fala aquilo como nós, porque aí isso é muito pesado, mas cada vez que vejo um pedófilo, é muito raro nos dias de hoje, graças a Deus, e já houve um tempo que era muito mais, a pessoa não tem empatia, eu tive uma paciente, que elas ficaram ofendidas, lá no programa, porque chamei a mulher estúpida, é pá, mas a mulher não é estúpida, claro que em consulta não chamei a mulher estúpida, não sou maluco, não é? É pá, mas a mulher é de horrorismo, porque a mulher, teve o desplante de me confirmar a mim, que teve com o homem, isso ficou seduzida por ele, porque ele lhe ofereceu um carro, e eu disse, Thomas, ele era filho de assassinos, e ela, pois, mas eu, pronto, ele ofereceu-me um carro, eu gostei tanto daquilo, e eu, pá, a mulher, só com uma consciência moral de um caracol, e eu tive que engolir aquilo, e ia-me fomentando todo, como é evidente, mas, ó, Joaneinha, ó, Inês, ó, Ana, então, se tivesse uma paciente, não se fomentavam todas, neste registro, uma mulher que, aparentemente, não tem problema nenhum de se casar com um filho de assassinos, por causa de um carro, isso são os abafos de um clínico, que, em congressos, em fóruns públicos, e até em artigos científicos, às vezes, elaboramos um bocado mais sobre isto, nunca identificando a pessoa, isto não é que vai ser ideológico, agora, quem não se revolta com uma mulher, com este tipo de estatura intelectual e moral, não se revolta com um pedófilo, não se revolta com um assassino, quer dizer, estas mulheres, como fazem da vida, com os covear, não se vale o que custa a vida, em profissões a sério, não é? Pois ainda precisam, ainda vêm gozar com quem faz disto de vida, opá, por amor de Deus, é, percebem, opá, está a ficar um bocado, eu não gosto muito de fazer este tipo de dinâmicas na live, estou a ficar famosa, aparentemente, gosta, ou joker, gosta do chapéu, exato, elas podem dizer o que querem e eu não posso, e eu sou cuidadosa, eu faço isto há muitos anos, é, é, mas eu, por acaso, aquela paciente foi das que mais me deixou estupefato, com estupidez, porque o feminismo nos dias de hoje, valida que as minhas estúpidas, não possam ser chamadas estúpidas, eu que defendo valores masculinos, sou machista, mesmo que fosse do machismo, o machismo pode existir tal como o feminismo, ou não? opá, por amor de Deus, é, é a hora, não é virado, pois, é, exatamente, o movimento. Sim, doutora, fácil, mas comecei mais cedo, porque eu sabia que ia, ia aquecer, e, e, e quis mostrar aqui o meu lado homossexual, e o meu lado, ah, narcísico, mas fico com calor, pá, fico com muito mais calor. Alguém sinal, vai ser já bloqueado, ou viriado, sim, vocês riem, vocês são uns pobresinhos, gordos, dentados, e apoiam estas miúdas, estas raparigas, vocês, vocês, é que, doutora Fátima rir, vocês, o, 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 os homens feministas são muito piores que as mulheres feministas, é que as mulheres eu até percebo, pá, é o género e tal, agora os homens, nem o conférem brasa pelo óleo de cima, por amor de Deus. Enfim. Obrigado, Pedro. Sim, o João, o João Barbosa, tiraram uns cheitos de onde eu estava mais dangado com o pessoal do costume, e começava a disparar, tudo bem. Sim, mas, o meu amigo do Matos, que é das televisões, ele disse, é pá, o pessoal nas televisões está todo a falar de ti, pá, isto foi espetacular para ti, e foi, para mim foi espetacular, deu um protagonismo imenso, só agradeço, vou testar um depósito à borla, este mês, um só. ó, Fábio, não sei se, se, ela ficou, elas ficavam mindradas com a minha resposta, porque eu sou psicanalista, eu dei-lhes o toque, então, filha, teu irmão é que é o esperto, tu é que és a burra, é que tu, além de burra, és baixinha, és gordinha, não vales um corno, ninguém te pega, a não ser o barrigudo, e estás a coscovilhar, a fazer a dissevisa, ó filha, isso não é propriamente uma mulher de nível, o teu irmão que é filósofo em nível, é que é o astro da família, tu andas nas boxes, ela ficou sentida, como é evidente, que eu sei onde é que dói, a psicanálise sabe picar, eu dei-lhe de entender que ela era uma ovelha negra, ela ficou sentida, e com razão, aí a Ana Galvão, e a Inês também, porque eu basicamente, dei-lhe de entender que a única coisa que elas valiam um corno, é a beleza da Inês, e estou assim muito generoso com a Inês, porque a Inês, coitada, está lá com o Marroquino, e eu tenho perna dela, coitadinha, principalmente do cheiro, é, é, tem fecho no nariz, exatamente, é sempre o mesmo estereótipo, é exatamente, Sneed, é a Double Winter, é, o pensamento, eu não vou pelas vulgaridades, eu, eu, só estou a, não vai ferver não, não vai ferver, que não tem nada contra as raparigas, não vai ferver, eu vi Joker, eu vi essa, curva-se, ante todas as mulheres do mundo, pois curva-se, curva-se, e eu com a minha, que eu venho, como sabe, como está a ver, desculpe lá o Joker, eu sei que está a desarrima, enfim, não, não, não estou a usar o Bitcoin, não, acho para que, eu sei, cara amigo, mas isto é, não, mas a Inês é engraçadinha, com maquilhagem é a única que é engraçadinha, e Ana Galvão é bonitinha, isto também, o Mapper, qual é o seu canal do YouTube, Mapper Craft, a Mortágua, sim, a Mortágua está, está por lá, a Mortágua não tem, não tem abate nenhum, a Mortágua só tem, inspirador, ou, o Snid, a Mortágua não tem, martelo pneumático, a Mortágua tem, inspirador, mas não digo, era, o Nuno Márcio era bom rapaz, mas, mas é outro também barrigudo e tal, elas falam do meu aspecto, é pá, mas, eu não quero ser malzinho, porque eu sou muito narcísico, com o meu chapéu do Monte Carlo, é pá, a imagem está lenta, o meu chapéu do Monte Carlo, e a minha garbata cor de rosa, é pá, mas sinceramente, as senhoras que estão aqui presentes, eu não tenho melhor aspecto, o ex-marido da Ana Galvão, com o atual companheiro da Inês, e com o atual companheiro da Joana, vão lá ver as fotografias, as mulheres que estão aqui presentes, digam-me lá, esta fraca figura, este desdentado do Karatê, do Kickboxing, tem mais boa pinta, ou não, com os barrigotes, e os marroquinos, que andam com estas maneiras, digam lá, não, isso não consigo, ó Jaime, cor de rosa, cor de rosa, sim, agora, tchó-tchó, pronto, primeira mulher, mas já viu as fotografias, veja a fotografia do companheiro da Inês, do companheiro da Joana, e do ex-marido da Ana, é que eu estive a ver, é pá, realmente, se elas estivessem com tipos, com muito boa pinta, é pá, eu até percebi, é pá, pronto, eu realmente, não tenho a pinta daqueles tipos, se fosse um Beckham, se fosse um Brad Pitt, se fosse esse tipo de vedeta estética, DiCaprio, Ani Garcia, que as mulheres gostam tanto, pronto, o marroquino é o companheiro da Inês, que é um mornaço, Nossa Senhora, e há tipos, o Lourenço Ortigão, também as miúdas gostam muito em Portugal, e outros vedetas, atores e cantores, que são bonitões, se é que tivesse um tipo bonitão, até mais novo, eu até dizia, pá, pronto, o tipo tem mais pinta que eu, sim, pronto, eu não tenho dúvidas nenhumas, que o Beckham, e o Pitt, e o Lourenço Ortigão, para dar um exemplo de um português, tem mais pinta que eu, de certeza absoluta, isso não tenho dúvidas. Agora, os companheiros delas, por amor de Deus, opa, é que eu assim, ó filha, estás a falar de mim, tenho sempre o mesmo casaquinho, ó filha, estou 35 graus aqui, pá, estou sempre 35 graus, eu vou com a camisinha, mas quando chego ao consultório, eu tenho dois ou três casacos, como é evidente, porque não tenho o guarda-roupa, no consultório, tenho sempre o mesmo casaco, ó filha, queres ver os casacos, e os fatos, se não tivesse aqui no guimanete, ia levar-me ao computador, ou ao meu guarda-fato, gostam de ver, é isso que é caricato, elas que são mulheres, muito pouco, esplendorosas, estão com tipos normais, que eu tenho, mais dinheiro, mais estatuto, mais bom aspecto, e mais inteligência, e eu é que sou o bruto, e eu é que sou o narcísico, ó filha, mas se estivesse no meu lugar, não eras narcísica também, comparativamente, aí com os marroquinos, e com os barrigudos, o Ronaldo, com o Bugatti, e com o cunhé que tem, quando olha para o pobrezinho, não acha que é narcísico, claro que, vocês estão com um convidinho de narcisismo, com autoestima, ó filha, que tu andas depressiva, andas aí com os válios, e com os leianinos, toda a vida, por causa que és gordo, isso é outra conversa, por isso é que a tua autoestima é pequenina, filha, é pequena como tu, eu tenho uma autoestima porreira, proporcional, aos meus, às minhas conquistas académicas, financeiras e sociais, não é narcisismo, é autoestima, a autoestima está porreira, claro, porquê? Porque cuido-me fisicamente e intelectualmente, e isso não é narcisismo, chama-se autoestima. As gordas, rafeiras, velhas e injetadas, que são todas depressivas, e como as pessoas que não são depressivas, obrigado Bruno, as pessoas que não são depressivas, para elas é tudo narcísico. Uns momentos que, o que é que posso ter disse, Nilo? Não, tinham que levar, eu estou a... Obrigado Fábio. Eu ia dar esta resposta, no vídeo, de segunda-feira, mas como elas, fizeram o vídeo, ontem, eu tinha que dar resposta hoje, eu ia só responder na segunda-feira, mas assim apanharam-me na live. Ah, de Gazour, não, o Gazour, o Gazour eu reconheço que é misórdia, eu gosto, perdão, eu gosto, para dizer-me de mulheres, e muito mesmo, sem mulheres, eu não vivia, era um registro suicidário puro, é pá, se as minhas acabassem na vida, nossa senhora, não tinha mesmo piada nenhuma, o mundo. Mas, está boa, Sra. Manuela? mas eu reconheço que, obrigado Alex, o pessoal me está a rever, é um espetáculo, eu sou racista, e um dos meus mais, obrigado Bruno, dia 10 de março, começa a viragem disto tudo, Deus o ouça, caro amigo, Deus o ouça, Deus o ouça, não, não sabem, eles chamaram-me narcísico, 50 mil vezes, que eu tenha mania, tenho, confesso que sim, eu sou um chato, pei marapanha, tenho a mesma mania, que sou maior, em quase tudo o que faço, mas eu, mas eu, eu sempre me associei, às pessoas que eram melhores que eu, sempre me associei, sempre quis, emular, do ponto de vista anglófono, é um neologismo, mimetizar, os melhores que eu, por isso é que o Filipe, era vice-campeão do mundo, vela, e era atleta olímpico, o Constituto Almeida Ribeiro, era da Harvard, o Júlio, era da Escola de Alto Estudos, de Paris, peço desculpa, o Paulo Nato, da Escola de Alto Estudos, de Paris, o Júlio de Princeton, eu sempre busquei, os craques, na vida intelectual, e na vida física, sempre, sempre, para ser como eles, o narcísico, não idolata ninguém, ele é o maior sempre, a pessoa que quer ser o melhor, vai sempre buscar os melhores, para se identificar como eles, estas gordas, identificam-se até com a, eu não quero ser mãozinha, mas com as baleias, e com os hipopótamos, e com os animais rastejantes, de jantos, enfim, eu sei, eu sei, a Bárbara quer entrar na live, ou Bárbara, quem é você? Bárbara, ou Bárbara, você pode entrar na, na live à vontade, mas é, é para falar, se você for feminista, não tenho problema nenhum, de você entrar na live, mas me insultar, não, não acaba bem, cara amiga, porque eu, a mim ninguém me insulta, isto lhe garanto, à minha frente, tem logo, outro destino, uma mulher, e tem machote, graças a Deus, porque eu sou um jantos, apesar de me chamarem machista, mas, o Bárbara quer entrar à vontade, mas, eu não estou a ver, o que é que a Bárbara aderisse, a Bárbara é uma pessoa decente, ou vem para aqui, só para me chatear, se está no trabalho, fazer o seu trabalho, já fez filha, você está aí, com os marroquinos, e com os indiantes, e com os paquistanes, e com os bangladeses, todos, a levar os pés, num bocado da ribeira, e eu, vou aos grandes pés, misto de Fórmula 1, bem montado, e bem alçaricado, não é, ou para o Bahrein, ou seja, é para o do Bahrein, é o Mador, o Paddock, só quer chatear, hoje eu quero ter um bloqueio, ela só quer chatear o bloqueio, ou Bárbara, não tem lá nenhum, nenhum, bronzeado, lá na sua zona, para ser, com dessa, montada, não, sim, sim, é verdade, é verdade, a suposta prisão, do Ricardo Talgara, essa foi, foi, pode, olhando, pode, pode ser apenas suspensa, pode ser apenas suspensa, o Supremo Tribunal de Justiça, abriu, abriu a porta, para ser apenas suspensa, não, 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 é um R8, ou Alex, é um R8, não é um R8, já não o tenho, eu já vendi esse R8, eu tive esse R8 um tempão, mas não fiz isso em tanto tempo, deu-me problemas na caixa, na embreagem, é um R8, eu tive esse R8, essa fotografia que vê, que eu estou a fazer para a raça às marias, não é um Bugatti, é um R8, 420 cavalos, nossa senhora, é o V8, o motor todo coberto em carbono, só, só, o motor coberto em carbono, era 25 mil euros, nossa senhora, só a cobertura, balas, uma força úmida, esses carros, nossa senhora, e estas garrafeiras, que andam de Fiat, de ponto, e de metro, vêm para aqui, meter-se com a Liga dos Campeões, opa, são mesmo pobrezinhos, estavam carros, exatamente, saudador, exatamente, exatamente, os coitrinhos da vida, vendi, vendi o R8, vendi, Fábio, vendi o R8, porque dava-me muito problema, deu-me muito problema nas caixas, na caixa, porque era uma caixa R-Tronic, e partiu, e na altura, foi um valor estratosférico, e eu, oh, por amor de Deus, vendi o R8, já não o tenho, é assim, sim, foi o 911, Fábio, o que substituiu o R8, foi o 911, o carro era esse, o 991, foi esse que substituiu, esse é que é o canhão atual, o 991, o carro era esse, foi esse que substituiu, pois tenho outro carro de trabalho também, uma caia de turbo, tenho uma caia de turbo, que é o meu carro de trabalho, eu não ando com o 911 dia-a-dia, o carro de trabalho, que eu ando normalmente é caia de turbo, por isso é que eu disse a elas, e elas ficaram muito zangadas, quando eu estava a falar com as bozonas, e quando as bozonas dizem, ah, eu dou engatatão e tal, já vi muito homem, muito homem como tu, e eu digo isso sempre às bozonas, não viste não, filha, não viste não, nunca viste nenhum homem, com três doutoramentos, dois cintos negros, e dois porros, não viste não, porque o meu parque são, marroquinhos, barrigudos, pobres lindos, desdentados, e iltrados, e é que está, e depois elas ficaram muito ofendidas, ai, e isto, e que louco é tão arrogante, mas é mentira, mas é mentira, então, quando a mulher, é uma top model, e vai para a Harvard, e um tipo diz, ah, já vi muitas como tu, top models, e vão para a Harvard, a mulher diz logo, não viste não, filho, eu sou uma top model, a nível do meu universo, e estou em Harvard, a tirar a física quântica, a mulher extraordinária, quer dizer, eu não sou propriamente, perfeito, como é evidente, não sou maluco, mas, eu fico suprimido, como é que as mulheres, em vez de reconhecerem a qualidade do homem, chamam-nos machistas, em vez de procurarem os machos alfa, que são mais bem-sucedidos, e mais competentes, é uma coisa impressionante, se diz, mas o 911, é só para o domingo, é só para ir ao domingo, ao virado, a Cayenne Turbo, é que é para, a Cayenne Turbo, tem quase 600 cavalos, é, a Cayenne Turbo, é um canhão, é um canhão, a Cayenne está do lado direito, eu, quando vou buscar as quatro chaves, duas chaves, são no 911, e as outras duas, são da Cayenne, e a Cayenne, é o carro que está do lado direito, aquele vídeo pequenino, que eu coloquei hoje, do lado esquerdo, o amarelo, é o 911, como é evidente, como todos sabem, e do lado direito, aquele, aquela, aquele SUV, é a Cayenne Turbo, é a Cayenne Turbo, entende, e, tem quase 600 cavalos, a Cayenne Turbo, é um B8, é atenção, é um, é um canhão, é um 4.8 B8, a Cayenne Turbo, os canhões, e não dá problemas, como o R8, eu tive que meter o vídeo, pá, porque, eu quis, embarrar com elas, porque elas são, pobresinhas, vocês querem arreitar alguém, especialmente se forem mulheres, chamam-lhe de pobres, chamam-lhe de gordas, chamam-lhe de, chamam-lhe de velhas, chamam-lhe de espalhas, ficam a prover, a pobreza, é uma enorme, se a Cayenne gasta mais que o 911, a Cayenne gasta mais gasolina que o 911, sim, eu quando vou adotar com a Cayenne, é sempre mais de 200 euros, sempre, a Cayenne é uma bérbada, a Cayenne bebe-me entre 17 e 22 litros, ou sei, a Cayenne bebe-me muito, porque é turbo, tem dois turbos, a Cayenne é um 4.8 V8 bituro, é um canhão, que dá 300 a hora, reais, dá 300 a hora reais, passo do ponteiro, aliás, dá 300 a hora reais, o, o 911, marca 330, e chega lá abaixo, mas não é real, se derá reais, 305, 308 a hora, o 911, é o Carreira S, 991, não é os velhinhos, 996, 997, é os recentes, os modelos mais recentes, 991, 992, é que são os canhões, o meu é 991, que é uma coisa fabulosa, e estas raveiras, que andam com os Fiat Puntos, e com os Opel Corsas, que andam, a qualidade dos campeões, nunca tiveram um carro esportivo, nunca tiraram no treinamento, nunca andaram em classe executiva, nunca tiveram um tipo a sério Pintas, e ficam-se todas ressabiadas dos Pintas, e é o shopping, temos que ir, já estou muito seco, já estou muito seco, porque, com 35 graus, aqui a esta hora estão 35 graus, 32, não tenho interlocutores, não consigo descansar, percebem, eu fico muito, se tivesse um consultório estava bem, porque é aqueles edifícios, com o ar-condicionado central, que é um gelo absoluto, por isso é que eu ponho vários casacos, oh Ana Galvão, ninguém leva casaco, com 35 graus para o trabalho, filha, não estamos em Portugal, nas berças, até o deserto, eu tenho dois ou três casacos, no consultório, como já disse, a camisa é que difere, o casaco, muitas vezes é o mesmo, que é o casaco que eu mais gosto, que é o azul, que é o mais bonito, o outro de bludo, não gosto tanto, e o outro de as regis que também não, vou levar os casacos todos, oh Ana Galvão, não sabes o que é ter uma carreira internacional, filha, sabes porquê, tu disse que é para a faculdade de flores, filha, tiveste ir sempre, nas rádios, a cantar, a tua mãe não era cantora, o que é que era, não é, oh pá, puramente, tem que ir, caros amigos, já estou cansado, já estou sem voz quase, oh S. Baker, eu sei que você entraria, é pá, mas são duas horas já, acho que já disse o suficiente, que tinha a dizer a elas, eu sei, sim, é Galvão, sim, eu sei, oh Jô, mas já são duas horas, pá, já, porque, acho que já disse o que tinha a dizer, já, já, já chega, duas horas acho que já chega, aqui já é tarde também, eu comecei cedo, mas, é pá, também dá péls a pó, que isto também não convém, a não ser que a Tatiana ainda cá esteja, a Tatiana está aqui, e não, os meus sapatos italianos, estão, estão lá fora, porque é que quer ver? Quer ver os sapatos italianos? Tenho vários, tenho vários sapatos italianos, tenho vários, sim, eu acho que ficou bom, alguma pergunta? Ah, obrigado, acho que para cá, também tem pouco tempo, boa, não, acho que ficou bom, acho que ficou bom também, para fazer para reais aos pelintras, já, todo este, este chapéu, é mais ou menos o mesmo preço que os sapatos, se os sapatos foram mil euros, este chapéu, 700, 800 euros, não me falha a memória, quando eu o comprei agora, deve ser o ordenado da, da, da Joana Marques, ou da, da Inês, ou da, da Ana Galvão, na altura que eu comprei isto, porque isto é carbono, entende-me, isto é que ele, ele brilha um bocadinho, é carbono, o carbono é caríssimo, nos carros, nos chapéus, não, este chapéu, na altura, já foi há um tempo, 780 euros, os sapatos bonitos, como eu mostrei no outro dia, foram mil euros, em Roma, ó filhas, vão lá, vão lá para os vossos marroquinos, e tal, lá no, no Martim Nis, nada contra os marroquinos, nada contra qualquer nacionalidade, ou qualquer país, só que, esse tipo de mulheres parece gostar desse tipo de registro, eu, a minha Maria, não é portuguesa, também não tenho nada para falar, mas pelo menos assumam, não é? Temos que ir, eu não tenho nada contra multiculturalismo, em termos étnicos, em termos sexuais, isto e aquilo que conto, mas assumam, assumam do que é que costam, cada um sabe disso, não é? É feio, o que é que é feio? Temos que ir, Manuela, a senhora Manuela queria entrar, é um, ó Pedro, o chapéu, é para fazer pirata, pá, veja o início do ar, desculpe lá, veja o início do ar, já expliquei o chapéu, já expliquei a gravata, eu nunca uso chapéu, nem gravata, ao contrário do Miguel Milhão, de quem gosto muito, usa o chapéu, mas eu, eu sei, para a vida de circuito, eu não costumo usar chapéu, o que é muito quente, fiquemos por aqui, já passámos duas horas, espero que tenham gostado, espero que tenha sido claro, passámos das 500 pessoas, havia muita gente aqui, à minha espera do lobo, e eu dei-vos o dedo do lobo, temos que ir, Jôquer, um grande abraço para você, eu vi que me tem defendido muito, e o Viriato, todo o meu pessoal, que me defendeu lá no programa dessas senhoras, agradeço muito, as vossas amáveis palavras, não sejam deselegantes com as senhoras, porque elas estão a fazer o trabalho delas, é pá, que aí nasceu bem molhas, por isso não sejam deselegantes com as senhoras, as raparigas, jovens senhoras, é verdade, agnóstico, por isso é que eu pus o chapéu, por causa do Trump, eu subi aqui à procedura das referas todas, mas não sejam desligantes com as senhoras, nós somos cavalheiros na direita secretária, temos que ir, não, eu começo a ficar cansado, então aí é que começo a ficar mesmo, a me apelhar, ficamos por aqui, caso de amigos, vamos, falamos segunda-feira, eu pus-vos uma apanhada da live na segunda-feira, muito obrigado, até amanhã, Joana Marques, Ana Galvão e Inês, um beijinho para as senhoras, com todo o gosto, falarei com as senhoras em que registro, obrigado, até amanhã.